Acontece em Harry Danger Na Caverna Man, Ray liga para o Jasper e pede que ele vá até a unidade de armazenamento J e enquanto o Jasper está lá, a energia acaba Jasper, tá em cima? Sim, senhor Você poderia dar um pulinho na unidade de armazenamento J e trazer baterias de 8 volts pra mim? Sim, senhor, capitão Seu sem noção Beleza, bateria de 8 volts Onde será que vocês estão? O que aconteceu com a luz? Em seguida, a energia volta E Jasper vê que Drax conseguiu se soltar E Jasper se desespera Drax, aonde você foi? Que nojo Não, não, não esquenta Isso é só, isso é só Suco de maçã Da minha garrafa de perna Enquanto isso, na Caverna Man Ray vê no computador Que quando a eletricidade acabou A unidade em que o Drax estava preso Ficou sem energia E que agora ele está solto Ai meu Deus O que foi? Quando a eletricidade acabou A unidade de condição do Drax perdeu a energia Ué, o Jasper foi buscar baterias pra aquele seu sabonete vibratório esquisito Eu tive que fazer isso porque você pegou as baterias erradas Vamos lá ajudar o Jasper Ah, é mesmo? Vamos lá Duplo abaixo Drax prende Jasper com fita E Drax se prepara para entrar no portal do tempo Para ir ao passado E em seguida Ray e Harry chegam Ai, por que sempre me prendem com fita? Destruidor Isso Jasper Olha só É o Ray e o Harry Ray e Harry tentam impedir Drax De entrar no portal do tempo Mas não conseguem E eles também entram no portal E a arma que o Drax deixou o cronometrado Dispara e destrói o portal Não vai a lugar algum, Drax Nós somos dois E você é um só Então acho que estou sem saída O portal do vilão do tempo Fique longe dessa coisa Não, não vai rolar Carregado Parece que a minha carona chegou Não Não, não, não Ele escapou Vocês tem que ir atrás dele Vamos lá, Kid Tá legal, então Dispara Temos que deixar essa coisa O Ray e Harry chegam ao passado E por não saberem em que ano estão Eles perguntam para um casal Que percebe que eles estão desesperados Puxa Onde a gente está? Parece ser nos anos 50 Não, parece ser nos anos 70 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hoje é festidade Festival das décadas Em que ano nós estamos? É, tipo, em que ano estamos? Agora Em seguida Ray vê o Drax E enquanto eles vão pegar o Drax Dois policiais chegam E Ray e Harry armam um plano Para se livrarem dos policiais Estamos em 89 E não temos ideia de onde Ali, olha Olha ele Vamos lá, pega Vamos lá Eles são as bruxas É verdade? Vocês são bruxas? Não Aí, olha Nós vamos explicar tudo isso Bem atrás daqueles arbustos Tudo bem Vamos cruzar Vamos lá Vamos lá Rápido, rapaz Chega aqui Pronto Temos que dar um jeito no Cadê ele? Toda a segurança para a área dos arbustos Vem, vamos embora agora Ray e Harry vão até a faculdade Para encontrar com os chavos do passado E por estarem no passado Chavos não os reconhece Parece que aqui é o dormitório dele Foi mal? O que vocês querem? É os chavos Qual você sabe o meu nome? Podemos entrar um segundinho? Nenhum agente quer falar com você Eu não conheço vocês A gente vai entrar no seu quarto Vem, vem, vem 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 Vem, vem Mesmo Ray e Harry Dizendo que vieram no futuro Chavos não acredita neles E o Ray diz Que eles sabem de tudo sobre o Chavos E o Chavos faz algumas perguntas para eles É verdade Nós viemos do futuro Mas nós sabemos tudo sobre você Tudo bem, então Meu petisco preferido Minhoca Qual é o nome da minha irmã? Winnie E com quem ela se parece? Com um cavalo E o que é que eu tenho no meu traseiro? Sinal de nascença Na forma da? Flórida Que fica perto de? Uma pinta E tem o formato do? Japão Vocês dois são mesmo do futuro Ai, juro? Eu não sabia O que a gente está dizendo Mais tarde O Ray quer saber por que Drax Foi para 1989 E em seguida Um homem com um menino Entra no quarto E fala algo Que deixa o Ray preocupado Ai, eu tenho uma pergunta para o Schwartz Sei O que está fazendo com as cuecas? Passando a vapor Mas por que? Para tirar o amassado Eu não estou falando das suas cuecas da faculdade Eu quero saber por que o Drax veio para cá, para 89 Vai ver, ele veio parar aqui por acaso Deve ter alguma coisa no dia de hoje Quem é? Esse é o meu filho, Pango Hoje é o dia nacional de filhos no trabalho Eu quero ir ao zoológico Nada disso Vai já para a van Tudo de bom para vocês Tá, tudo de bom Não devia gritar com uma criança pequena Harry percebe que o Ray está preocupado E pergunta em que ele está pensando E o Ray se lembra que naquele mesmo dia no passado Foi o dia em que o pai dele o deixou indestrutível Ray, no que você está pensando? Ah, meu Deus O que? O que foi? Meu pai me levou ao trabalho hoje O eu pequeno, o eu com oito anos Hoje é o dia em que eu fico indestrutível Foi por isso que o Drax veio para cá Ele vai tentar me impedir de ir ao trabalho com meu pai Para eu não ser densificado Para você não ficar indestrutível Ou seja, sem Capitão Man Sem Kid Danger Nós temos que beber o Drax Vamos lá, vamos lá Enquanto isso, Drax está com o pai do Ray E no mesmo lugar em que no passado O pai do Ray o deixou indestrutível Muito bem O vidro agora está indestrutível Obrigado Agora vamos deixar meu equipamento sem supervisão nesta sala E vamos conversar na sala ao lado Após todos saírem da sala Ray criança chega e encontra com Drax E Drax faz Ray criança ficar desacordado E em seguida, Drax entra no densificador Papai, ei papai, 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 ei Oi pequeno Ray Quem é você? O doutor, boa noite Como assim? Muito bem Vamos reescrever essa história Ray desliga o densificador E após Drax sair Ele fica com um estranho efeito colateral E o pai do Ray fica assustado E quer chamar a polícia Não toque nisso Papai, agora não Papai Olha a minha mão Tirando o Ray Qualquer pessoa que seja densificada Fica com um estranho efeito colateral Vou chamar a polícia Socorro Ray criança acorda E Harry diz Que é melhor Ray sair com Ray criança E após saírem Harry parte para cima do Drax O que aconteceu? Quem é esse aí? Sou eu 20 anos atrás É melhor tirar o Rayzinho daqui Vambora lindinho Lindinho? Eca Tudo bem, nós somos parentes O que? Fica quieto O que? Eita, você é todo indestrutível Lamento, garoto Pode ser mais rápido do que eu Só que você não é indestrutível Mas eu sou Após a luta Ray continua sentindo dores E Harry diz Que isso não é possível Já que o Ray é indestrutível E Ray se lembra Que hoje é o dia Que o pai dele O deixaria indestrutível Ray, o que está acontecendo? Não esquenta comigo, Harry Porque vai parar de doer Eu estou com o braço quebrado Isso não é possível Você é indestrutível Eu não sou mais Hoje é o dia em que o eu Com oito anos Devia ser densificado Harry pergunta para o Drax Por que ele está fazendo Isso com eles E em seguida Drax destrói O densificador Para que o Ray Nunca mais possa ficar Indestrutível Olha só Por que você está fazendo isso Cara? Para começar Os dois pamonhas Aí me congelaram E me trancaram Numa sala de depósito Por mais de um ano Agora eu sou o indestrutível E você não Eu vou garantir Que continue assim Não Enquanto isso No futuro Chewals localiza Ray e Harry no passado E enquanto o Drax Vai atirar neles Ray e Harry Chegam na Caverna Man Tá legal Acho que já localizei O Harry e o Ray No passado Eu vou explodir Vocês dois E acabar com a existência De vocês Peraí Qual é a cara? A gente tem dois dólares E uma disciplina Vamos negociar isso Não é cara Eu estou mais de sozinho O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Charlotte pergunta Se eles acharam o Drax Ray conta que no passado Drax o impediu de ser densificado Quando criança Ray e Harry Não entendem Como o futuro é o mesmo Já que o Drax venceu Ah tá legal Chewals explica Por que o futuro é o mesmo Já que o Drax venceu Jasper não entende E o Ray e Harry Explicam para ele Um portal de tempo É como uma porta Para o passado Ou para o futuro Vocês foram ao passado E vocês mudaram as coisas Mas as portas Continuam abertas Enquanto a máquina do tempo Estiver ativa Tudo bem Então vamos desligar logo né? Não Você não entendeu? Se desligarmos a máquina Já era Acabou Ray pergunta para o Chewals Se ele consegue Mandá-los de volta Para o passado Só que meia hora antes Do tempo Em que eles voltaram E em seguida Com a goma de mascar Eles colocam o traje De super heróis Chewals Pode nos mandar de volta Para tipo meia hora antes Do tempo Do qual você acabou De nos trazer Eu posso tentar Então tenta Vai lá Tenta logo Tá bom Nervozinho Vamos voltar ao passado E ver o Drax eliminado Ray e Harry Conseguem chegar ao passado Meia hora antes E lá Eles encontram Com eles mesmo Quando estavam lá A meia hora antes Mas Drax Já foi densificado O que? Uau Isso é muito esquisito Ray Olha a mão dele O Chewals Nos mandou tarde demais Ele já foi densificado É mas não destruiu O densificador ainda Ray Leva o Henry O professor E todas as pessoas Desse prédio Para fora daqui Mas temos que ficar E lutar com o Drax Não Nós faremos isso Podem confiar A gente sabe de tudo E temos meia hora a mais Beleza Você é bonito demais Após o pessoal Saírem da sala Ray Criança Que está na sala Desacordado Acorda E Ray pede Para o Harry Colocar o Ray Criança No densificador E acionar a alavanca O que aconteceu? Eu vou ser pequeno É Cuidado É o doutor Boa noite Eu não sou doutor Eu não Capitão Man Leva o pequeno eu Para aquele densificador E aciona a alavanca Harry segura o Ray Criança E diz que ele precisa entrar No densificador O menino fica muito assustado Mas Harry consegue Colocá-lo na máquina Beleza Vem cá garotinho Olha só Eu tenho que te colocar nessa máquina E te bombardear com os raios de próton Tá bom? Papai Não, não, não Peraí Peraí Vem cá Você não pode fugir Você é importante para o futuro Eu estou tentando te ajudar Peraí Eu quero te transformar num super herói Vai Você está bem? Sim Me sinto ótimo Ei Isso só doeu por um segundo Drake joga o Ray na parede E em seguida O corpo do Ray começa a agir estranho E Harry pergunta como ele se sente No momento em que o Ray e o Drax vão lutar Chewals consegue trazer o Ray e Harry para o futuro Olha, olha E vem eles Ei Nossa, que coisa que eles não voltam Ei, sei E vejam ali Deixem ele preso numa distorção de tempo É como se estivesse flutuando no tempo Em algum lugar entre o passado, o presente e o futuro Harry e o Ray mandam Drax para 100 milhões de anos no passado E após conseguirem, eles comemoram Beleza Tempo, destino Data de hoje Menos 100 milhões de anos A gente conseguiu A gente conseguiu Em seguida O portal do tempo fica sobrecarregado Indicando que vai explodir Eles ficam assustados Mas Charlotte faz algo Que evita o portal do tempo explodir O que que está acontecendo? Oh, céu Ela está sobrecarregando Ela vai explodir Ela vai acabar com todos nós Vai acabar com todos nós Vai acabar comigo não Só com vocês Eu vou acabar 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 com vocês